Beleza, meninos do oitavo ano e meninas também. Nós tivemos um problema técnico e a gente teve que dar uma pausa aí na nossa videoaula, mas voltando aí para vocês, pessoal, eu trago a conclusão da ideia que eu tinha parado aí de desenvolvê-la antes da interrupção da nossa videoaula. Pessoal, a seca, ela prejudica, logicamente, a produção de alimentos, não é? Por quê? Porque essa seca muitas vezes é causada, voltando aí à causa, é causada pelo aquecimento global que está causando, vamos dizer assim, um desequilíbrio climático. Locais que eram secos, que não tinham uma quantidade boa de chuva, estão piorando sua situação, porque o aquecimento global está causando esse desequilíbrio no clima do mundo. Claro, nós estamos causando isso, seres humanos estão causando esse desequilíbrio climático, essa mudança climática, e está prejudicando a produção de alimentos. Por isso que a FAO trabalha aí com essa questão das mudanças climáticas que estão comprometendo a produção alimentar. E segundo a FAO também, em 2015, melhor dizendo, em 2016, 815 milhões de pessoas no mundo passavam fome, sofriam, eram afetadas pela fome, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Ok? Beleza. Nós vamos continuar a nossa videoaula, isso aí eu só queria encerrar de onde nós paramos na última videoaula. Temos aí, pessoal, uma outra informação sobre a nutrição agora. A má nutrição afeta a saúde das crianças, logicamente. 155 milhões de crianças no mundo, pessoal, sofrem atraso em seu crescimento. Elas não conseguem crescer em estatura, se desenvolver, serem meninos e meninas altas. 155 milhões de pessoas sofrendo aí com a má nutrição, tem sua altura prejudicada, seu desenvolvimento, seu crescimento prejudicado. E 52 milhões de pessoas têm peso abaixo do ideal, ou seja, tem um peso que não deveria ter, deveria ter um peso maior. Essas crianças deveriam estar mais pesadinhas, por quê? Por causa da má nutrição que está comprometendo o peso dessas 52 milhões de crianças no mundo. Isso de acordo com a FAO, essa Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Beleza? Ok. Nós temos aí um outro seríssimo problema que afeta as populações mundiais, que é o sobrepeso. As pessoas que estão acima do peso ideal, estão gordinhas, vamos assim dizer. Então, essas pessoas somam cerca de 124 milhões no mundo. Então, isso só de crianças e jovens que estão com o peso acima do ideal, segundo a OMS, que é também uma organização das Nações Unidas, é uma parte da ONU, que quer dizer Organização Mundial da Saúde. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, imagine aí, entre crianças e jovens, 124 milhões estão acima do peso, sem falar nos adultos. Ok? Beleza. Nós estamos aí com outra informação, que é a seguinte. Para que todos tenham acesso à saúde, que é o atendimento médico, o atendimento hospitalar, vacinação, orientação, saneamento básico, que é rede de esgoto, água tratada, alimentação saudável, atividades físicas, tudo isso, para que as pessoas tenham acesso a essa saúde, essa condição boa de saúde, é preciso que haja investimentos públicos nesse setor. Os governos dos municípios, os governantes dos países, os presidentes, eles precisam investir no setor, nesses setores aí, para que as pessoas tenham acesso à saúde. Investir em mais médicos, em mais hospitais, nas vacinas, tem muita vacina faltando aqui, inclusive no país, imagina, no nosso país, está faltando vacina em alguns lugares, por exemplo, vacina contra picadas de cobra. A gente viu, essa semana, uma mulher que morreu, quase morre, ficou vários dias na UTI, porque ela foi picada por uma jarará que não tinha esse soro antiofídico, esse soro que combate esse veneno de cobras venenosas no nosso país. Imagina, um hospital não ter um soro antiofídico. Então, os governos dos municípios, dos países, enfim, tem que investir na saúde, investir dinheiro nesse setor. Vamos para, segundo a OMS, como eu falei para vocês, que é a Organização Mundial da Saúde, e o Banco Mundial também, que é uma parte da ONU, o Banco Mundial empresta dinheiro a países para eles se reconstruírem após uma guerra, após crises econômicas, enfim. Muitos avanços, segundo a OMS e o Banco Mundial, na saúde vêm ocorrendo. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, diminuiu. O número de crianças que morrem antes de fazer um ano de vida, que é a taxa de mortalidade infantil, está decaindo aí, segundo a OMS. Em 2017, a pesquisa foi feita. Problemas apontados pela OMS. Má qualidade da água. Então, a água não está tendo qualidade. A água que as populações consomem não tem boa qualidade. 1,8 bilhão de pessoas não tinham acesso à água em condições ideais para ser consumida, bebida, usada no preparo de alimentos. E também a poluição atmosférica é um outro problema apontado pela ONU. Além da má qualidade da água, tem também a questão da poluição do ar. O homem está poluindo muito ar. 92% da população do mundo respira um ar poluído. Imagina, quase a maioria da população do mundo, 92%, respira um ar que não é um bom ar, uma qualidade boa de ar para se respirar. O ar é poluído. Quase a maioria das populações do mundo. E nós temos aí também, pessoal, que falar para vocês sobre os recursos naturais, que são importantes para que a gente tenha qualidade de vida, para que o desenvolvimento humano atinja um alto índice. Os recursos naturais são elementos encontrados na natureza e usados por nós, claro, seres humanos. Os recursos naturais são classificados em dois, renováveis e não renováveis. Os renováveis têm um curto período para se renovar. A água, o ar, a vegetação, a energia solar. Já os não renováveis demoram milhões de anos para se recomporem, para se renovarem na natureza. Por exemplo, o petróleo é gasto, ele demora milhões de anos para ser produzido pela natureza. O carvão, gás natural, tudo isso são recursos naturais não renováveis, porque eles demoram muito para se recompor, para se reconstituírem na natureza. É diferente da água. Por exemplo, tem um ciclo aí que sempre está se renovando. Então, não existe, por exemplo, a gente abrir a boca e dizer, ah, hoje tem menos água do que antigamente não existe, porque a água é um ciclo, não é? Então, ela fica assim, sempre na natureza, se renovando, renovando. É um recurso natural renovável. A água, o ar, a vegetação, a energia do sol. Beleza. Um grave problema dos recursos naturais é o acesso desigual à água. Algumas populações, pessoal, não têm acesso à água de qualidade. Algumas populações têm acesso, inclusive, a pequenas quantidades de água para o seu consumo. Na produção de mercadorias, por exemplo, produzindo mercadorias, 10% do que é utilizada na água, da água utilizada, vai para a indústria. Na produção da mercadoria, viu? Esclarecendo. 10% da água utilizada na produção de mercadorias vai para a indústria. 23% é usada na produção animal. E 67% na produção agrícola. Então, vocês veem aí que uma grande porcentagem da água, 67% é usada na produção agrícola, na agricultura. Para a produção da alimentação diária dos seres humanos, por exemplo, são usados cerca de 2 a 5 mil litros de água por dia. Para produzir um alimento para um ser humano, imagina. É usado de 2 a 5 mil litros de água por dia. Atualmente, 1,2 bilhão de pessoas vivem em áreas com grave escassez de água. E 1,6 bilhão de pessoas vivem em bacias hidrográficas deficitárias. Bacias hidrográficas, lembrando a você, é aquela região por onde corre um rio e seus afluentes. São os menores rios que alimentam esse rio maior. Então, as bacias hidrográficas, que são aquelas terras banhadas por um rio e seus afluentes, 1,6 bilhão dessas bacias hidrográficas, elas são deficientes para a água, para o uso da água, tem pouca água para os seres humanos consumirem. Ok? Beleza. E nós vamos ver, pessoal, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, daqui a pouco, que é o assunto da nossa próxima videoaula.